A dor que não é uma sugerência, a dor que não é uma sugerência de Evelyn Waver Cruz no ano de 2002. Nós arranjamos com o ano de 2014, nós vamos ter a injetar, o governo vamos ter a injetar 180 milhões de fundos de APFA para sobrar e não para cargar o mês. Está aqui sobre o déficit do país de Europa no ano de 2014, de 5.4 para 9.3, o tempo é. A dor de não ter uma decisão importante que você terá como líder do país no ano passado. E a verdade é assim que passou, se a turma começa a cobrar pensão no ano de 62 anos, ela sai ali de fundo aí que o mestre segue crescer, quando o mestre cobra essa aqui no ano de 65. Claro que o governo vai matar o fundo, a roupa é mais trempada, o governo mesmo vai injetar a placa do fundo. É algo muito impopular, muito improfissional em frente e seguro. Se você ver, é mesmo um aspecto que é profissional de matéria aqui no ano de 2002, que é o líder do partido, tem três sugerências como única salvagem para o fundo aqui. É um de ASVB, é um de APFA e é outro que eu já aguardo mencionar. E a horta, a drai, a bolta e a história, a tira outra banda, é um de associação como um profissional, uma nota séria, uma nota analisar a situação do país de maneira que deve ser.